Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal Algui React desde já eu convido a vocês a estar se inscrevendo no meu canal e dando um joinha com o seu like vai fortalecer vai fortalecer bastante o vídeo para chegar a mais pessoas tá o vídeo ser bastante recomendado e hoje pessoal vamos estar reagindo ao 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 vídeo do tribo é fred merck tributo concert é concluir joe elliot e slash é uma homenagem ao saudoso e inesquecível fred merckley para mim o maior frontman da história do rock e tal a maior voz e um grande tributo a esse gênio da música que que nos deixou tão cedo né então sem mais delongas vamos ao vídeo pessoal e assim o nome da canção é time on the down puro hard rock vamos lá e aí e aí e aí Bralho Bralho Dan Dinh. O que é isso? O que é isso? A grande grande voz de guitarra, perfeito, a cara que é forte. Agora na segunda parte da música de Time On The Down, entra o Joey Elliot do Death Leopard, o cara também é um ícone do rock com a banda dele, são grandes fãs do Queen, parece que o Brian May, são eles, Death Leopard, tem uma grande amizade com o Brian May, foram convidados por o Fred Merck Tribute, com vocês fazer essa grande homenagem para ele, antes do show teve um, o Brian May participou da apresentação do Death Leopard, tocando e cantando a música na segunda, Now I'm Here, vamos continuar com o vídeo, vamos lá. Pessoal, não sei se vocês perceberam nesse concerto mano, dá maior dó do John Deacon né cara, tá, tá na cara que ele não tá legal, tá muito mais triste, tá mais sentindo a perda do Fred, porque esse show aí foi poucos meses depois do falecimento do Fred, e parece que o John não tá legal, mas pela causa ele foi tocar e arrecadou fundos né, pra campanhas da, contra a AIDS, esse show foi muito, muito importante, um show beneficente, o Fred, o Fred aprovaria, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai meu Deus Slash e sua Gibson Perfeita Cara, não parece que é Sobrinho e tio tocando juntos E o Slash Realmente também teve uma grande influência Do Brian May na sua guitarra E Cara, é perfeita Pra mim, Slash e o Brian May São os dois guitarros que eu gosto mais Cunha é a minha banda favorita Cara, é perfeito ver esses dois tocando juntos Muito lindo, cara Vamos lá Música 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 Tchau. 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 Uau. Uau. Perdi as contas. Quantas vezes eu já vi. Esse vídeo desse show. Não canso e. É uma pena né. Que o Fred Mercury tenha deixado nós tão cedo assim. Mas foi uma grande homenagem para ele. Vários artistas renomados da época. Homenagearam. Esse grande talento da música mundial. Que é Fred Mercury. Então pessoal. Essa foi a minha reação aí. Do vídeo da canção. Time Mother Doll. Com Queen. Joe Elliot do Death Leopard. E Slash do Guns N' Roses. Espero que vocês tenham curtido. E se gostou pessoal. Deixa já o joinha aí no vídeo. E me sugiram mais novos vídeos. Para estar reagindo aí para vocês tá. Fiquem paz. Muito rock and roll para nós. Até a próxima. Tchau.